E aí agora nós temos as medalhas. As medalhas, as tão... Tão queridas, né? As tão queridas, né, cara? Estuperada. Aqui é o que a gente luta muito, batalha muito pra conquistar. Que é a Mercado Líder, Mercado Líder Gold e a Mercado Líder Platinum. Essa Platinum aí, né, Diego? A Platinum é a mais sonhada, né? É a mais sonhada. Mas todo mundo, se trabalhar, chega lá, pessoal. Isso a gente é prova disso. Vamos explicar aqui cada uma delas, tá? O que eu preciso aqui pra debater essa meta. Para que eu seja Mercado Líder, preciso ter 60 vendas ou mais, tá? Nos últimos 60 dias. Um faturamento de 25 mil reais ou mais. E ter mais de 4 meses de conta, tá? Aí eu consigo ter a minha medalha de Líder. Para que eu seja Mercado Líder Gold, eu preciso ter 150 vendas ou mais. E 80 mil de faturamento ou mais, nos últimos 60 dias. Aí ali no Mercado Líder Platinum, eu preciso ter, no mínimo, 450 vendas ou mais. E 200 mil de faturamento ou mais. Ou seja, 100 mil mês ali. Aí eu conquisto a minha medalha Platinum. Não é muito difícil, né, Balan? É, Diego, não é muito difícil, mas aquilo, né? Tem que manter na linha, né? Tem que manter na linha aos poucos. Todo mundo começou com uma venda, né? Isso. A conta é uma venda, duas, três, até chegar lá. Todo mundo. Quando a gente alcança aquele primeiro objetivo, né, Diego, que é as 10 primeiras vendas, que é quando vai ativar o termômetro, que é quando a gente vai começar, que a gente, teoricamente, vira um vendedor de fato lá no Mercado Livre, aí que a gente vai começando a trabalhar essa meta para alcançar a tão sonhada medalha Platinum, né? Então, isso é aquilo, né, Diego? Trabalhar aos poucos. Sim, sim. E como que a gente consolida isso, né? Tipo, ali no Platinum, eu preciso ter, no mínimo, 450 vendas. Então, assim, além do faturamento alto, aquela quantidade, olha ali. Uma das coisas que a gente recomenda é tenha produtos de tiquete médio baixo, e aí você tem um alto giro, tá? E tenha com tiquete médio alto. Então, você bate as duas metas ali, tanto de vendas quanto de faturamento. Qual os documentos, né, que eles pedem? Documentação pessoal. Documento de identidade, dados de contato. Documento fiscal, que é a comprovação fiscal. Precisa estar no verde escuro. Reclamações com mediação do Mercado Livre, que está com menos de 1% sobre o total das suas vendas. Então, e vendas canceladas com devolução de dinheiro. Menos de 2% do total das suas vendas. Então, né, Diegão, se você é um vendedor que tem medalha, você é considerado um vendedor profissional. Então, por isso que a medalha, ela é tão importante, ela é um divisor de águas no Mercado Livre. Porque ela faz com que o nosso consumidor entenda que a gente é um vendedor profissional. Então, por isso que ela é tão sonhada, né, Diegão? Com certeza, cara. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.